Começou o seu sonho. Começou! Ah, olha o KNG, ele lastrou na minha. Bela mira, hein? Aí não, né, Caínia? Aí a mira. Aí, aí, ó. Aí a mira. Aí, meu amigo. Ô, plano versus D13. Tá aí, ó. O plano vem de VSM, Léo Sobre, o KNG, Lucas e ele. Teca! Êêêê! Brasil! Brasil! Que isso? Brasil! E o D13 vende com o Thay, o Huarank, o Reptile, aniquilado. Pode crer, velho. Lembra que eu fiz isso quando a gente tava jogando? Sim, sim, sim. E aí não tem o que fazer. Já foi o pistol. E tava 3x5 esse pistol, velho. WhoRang. Rapaziadinha, sorteio dessa baioneta insana pra vocês em parceria com o show podcast Moodle LRT. Basta entrar no link na descrição e participar. Lembrando, só se inscrever no canal deles e pronto. Tamo junto e bora pro vídeo. Beleza, Léo. Calma. 3x3. É forçadão nosso, hein? Opa! 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 Ficou bom. Colete, galhar. A gente tá com arma melhor que os caras, velho. Eu prefiro uma... Olha lá. Ele tá show. Mas a C4 tá comigo. Tá reloading isso aí. Opa! Beleza! Opa! Opa! Tomou, viu, viu, viu? Beleza! É, mas umazinha eu acho que cabe muito, velho. Umazinha eu gosto. Quando a economia do time tá saudável agora, a economia já do plano tá saudável. Uma, a W eu acho legal. MD3, pra quem tá perguntando. Começou agora há pouco, o MD3. O plano... O plano é o inimigo da perfeitola, Gal. Tudo que eles não sabem. Tudo que é perfeitola. Olha o Ruang aí, Tekken 3, mano. Cara, ele tava com pouca vida. Ficou com 13 de HP ali. 16 de HP. 3x3. Era outro 5x... 5x... Beleza! Beleza! O Lucas é main nuke, velho. Olha, pegou a info do último. Matou 3. Pegou a info do último. Olha o KN, velho. Olha o KN. Ele vai subir clicando, velho. Olha... KN, G, Shelby, né? Frio e calculista, velho. Esse round que já era pro cara. Já? Clicou, tomou a HE, o KN sobe. Não, e a HE, velho? Não, aí, Michel. Aí, Michel. Acabou porque... Ó, ó. Não dá, Michel, não dá. Toma, então. Perde não, pai. Perde não. O Larias aí, né? Hum, caiu o Lucas. Beleza, TRK. Beleza. Olha a one way aí, velho. É. 2x2, pouca vida. Aí, no aniquilador. E aí, é KN no clutch. Vamos no cockpit dele. Ué. Vamos. Ué. Os dois estão zoados. É. Cara, se ele conseguir trocar pro rifle... O cara tá... Deu um NA cover pro amigo dele do bombe. Ó. Nossa. A KN vai olhar o bombe. Isso, isso. Beleza. Sabe, sabe. Já sabe, já sabe. Ele já sabe que o cara tava mirando o cat, mas ele tava mirando o cat, KN. Não. Ué. Beleza. Beleza. Safe, safe, safe. Porra, o cara tava mirando o cat. Esse cara aí já tinha, velho. Opa. Esse avançozinho é gostoso. Hoje, cara, é de 16 a 1, Michel. Opa. É. Quanto maior o número, mais fica alto, eu acho. Assim. Pô. Ó, 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 ó. Ó, o Cucuruto. Beleza. Papa. Papa mais. Isso. Toma, então. Nossa senhora. Pô, essa bala sempre pega. Essa bala é... Essa sempre pega, mano. Olha. Pô, hoje aqui já acabou, né? Quando que é a próxima rodada? É o CBCS. Mas esse é um time... CBCS maior, hein? É, é. Então, ele não... Não, eu tô falando. Ele cai. Ele luta pra não cair, né? Sim, sim, sim. Né? Esse time aqui, porra, se pega um Braavos, um Havan Liberta... Não é? É também. É o Team Secret. Isso. Mas o Team Secret bom não é o Team Secret feminino? Aí eu não sei. Se passa informação, é segredo. É. Olha... O Team Secret feminino era muito bom, né? É... Deixa eu ver aqui. Blink. Eu tô olhando aqui. Blink. Olha, Michel. É... Ah, mano. É um time top 41 do mundo... Da Albânia. Exato. Não é boi. Não é boi. Não é boi. Pra tristeza nossa. Não é boi. Esses time top 40 do mundo é aí que mora o desespero, velho. É aí que mora o desespero. Porque os cara não é bobo. Cara, um time top 40 do mundo é que a gente azaralha o rolê. Mas às vezes... Caiu? Você não consegue... Eu não. Você não consegue... Não, cara. O cara caiu aí, pô. Você não consegue, Michel. Você nem é o top 40 da sua sala, que tem 42 alunos. E aí, o cara é top 40 do mundo e você acha que é bagunça. E é DMM. É, então... Isso é verdade. Não é? O estagiário tá aqui perguntando qual o tier deste time aqui. Cara, segundo o... Tier no Asia. Não, bichão. Não, o tier no Asia. Cara, olha, segundo o chat, o chat, o chat às vezes fala que um bom time, tá ligado? Às vezes o chat tem as moral de falar que... Pô, deixa eu pensar aqui. Às vezes os cara fala que... OJ, OJ. Os caras chamam OJ de tier 2. Isso daqui não tem nem tier, meu irmão. Se entrar... Você tá falando desse, desse ou outro? Do D13. Do D13. Se entrar na liga aberta, não ganha, cara. Esse time não ganha a liga aberta da AGC. Eu tô fazendo um pouco dos caras, Galo. Você tá tirando um pouco dos caras. O plano tá arrebentando o time tier 1. Cara, você respeita o nosso jogador online. O plano tá arrebentando o time tier 1. Michel, ó, eu juro pra você, Michel. Pra você refletir. Pra você refletir. Esses caras, eles são o E. Lé. Opa, opa. 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 Que isso? 3, 3. Que isso, Léo? Agora, olhe nesse Hulang aí, viu, Galo? Tô gostando do jogo do Hulang, mano. Olha, Léo. Que beleza, Léo. Isso, Léo. Ó O Léo, ele é main bombear Também, velho Essa dupla talvez seja a melhor dupla De olhar a A na nuke do mundo E pegar um XP legal E virar profissional, saca? Aqui, o cara não vira nada, velho Com isso Quando você deu nessa ideia aí Eu pensei em outra coisa Eu pensei, imagina Gamers Club Mundial É pra nós? Não é pra nós É um bagulho bem específico Quem precisa ter ping zero É um rolê muito específico, não é? No mundo inteiro É, ping zero é só no âmbito Não, não ping zero Mas vamos imaginar assim, tipo Pô, um ping 30 Pra você jogar na Europa Tá lindo É específico, é um investimento 99 dólares por mês Me desculpe Eu posso ser até crucificado Mas eu acho que pela tecnologia que é Beleza, Lê É anfíbio, mano Como a gente é burro, cara Nossa, velho Anfíbio? É anfíbio, velho Nossa, Michel Que vergonha de você, viu, velho Eu falo pro Michel estudar mais, velho Não me escuta Mas anfíbio não é nem, tipo, meio que Ué, só se mudaram as leis aí Porque na minha época não tinha anfíbio Era pássaro, réptil e mamífero Amfíbio é quem sabe nadar, não é? Mas também sabe andar Exatamente, não é o nosso caso Aí tem que ver Que tem gente que sabe nadar Mas não sabe andar E gente que sabe andar Não sabe nadar, né? Mas o bebê, ele naturalmente Tem parto que é dentro da água O bebê já sai do ventre nadando, né? Isso é coisa de hippie, velho Que faz muito isso, velho Sério? Parto na banheira É coisa de hippie Vai acabar Aqui acabou É só o Anishilations Contra Três Leva o VSM Do mesmo jogo que o Rock acabou O hippie também tá acabando, né? Tá tudo no fim Tá aí E esse mapa acabou Foi 16 a 1 16 a 1 Para o time do Flan E começou Segundo o mapa O plano Versus D13 Tá aí, velho Um jogo pra gente Ver o plano Dando bala E conversar E dar risada, né? Ai, que bom seria Se o plano Jogasse todo dia Olha Porque amanhã vai ter É Pode? TRK É uma que o Fallen Mais ou menos usava Ele Com um gap grande, né? Com um gap grande Mirou na meio do 1.6, né? Ele falou Aquele dia Que a gente tava jogando Que isso aí Tá pegando mal lá fora Tá ligado? Ah, é? É Que tipo Você tá numa liquid Por exemplo E aí os caras Tá lá de mirinha pequena Tu já tem uma certa idade Mas E o cara tá te olhando Meio Ih, ó lá Ó Ó 4 a 0 Vai passar muito rápido, né? Sim, velho Speedrun de plano, velho Ó Ó o Henrique Mano, esse ângulo não se abre, velho Esse do AWP do outro time aí, velho E o VSM tá aí, ó Você pediu mais safar nem ronda Acho que o drop também vem Mas vem pra cumprir tabela Eu acho que a fúria Tá atrás De um medalhão Pode crer Ó o Kaene Essa safadeza, né? Eu adoro Pilantragem Olha Agora Double Double AW Tá on Com AWP Lurker, né? Mesmo meta de miragem Era o Kaene lá Meio E a galera entrando Ah, pessoal Coldzera Coldzera É uma opção Né? Não vai plantar Você Perfeito Português O Messi Tá no Barcelona O KNG É o plano Tá Perfeito Existe uma coisa Que você estar e você ser É duro, velho É duro É duro Então E os seis São o plano O time é com seis Aí Não vai mudar Nove a um Ele foi mandado embora É duro E eu falo isso Porque Se não rolar o Free Six Vamos lá Já falei Coldzera Steel Coldzera Sem contar players De outros times Né? A galera fala Muito safe Cara Aqui é Zvice Vamos ser Vamos ser Não existe um mundo Que é aquilo que eu falei Hoje eu acho Né? Não existe um mundo Que a Fúria Não tá tentando Coldzera Não existe um mundo Que todo time Já não tentou Tá tentando Coldzera Não existe esse mundo É duro Willow Musk é um gênio Mas todo cara Que vence muito Em alguma coisa Ele tem uma certa genialidade Você vai me falar Que o Michael Phelps Não é gênio Mas Michel Michael Phelps é gênio Vai ter algo E o Sam Bolt é gênio O que o Fênix pode fazer? Ele já voltou das cinzas Ganhou o Major Subiu na mesa E tirou a camisa Com os braços abertos Que nem Cristo Redentor Não tem mais nada Que ele pode fazer Nesse sentido Faz isso tudo Com uma JBL No ombro Foda-se Não sei mano Inventa alguma coisa Sempre dá pra ter mais Isso VSM Olha lá Virou em Maps Olha lá Tá aí Virou DM 11x5 É duro Tá aí O mapa O mapa ele é mais CT Tá Tamo só Não precisa ir pra cima Agora não Tá 5x3 Respeita um pouquinho O adversário também Né Apesar de estar 16x1 Esse mapa Beleza Nossa C4 Tá com Aniquilation Vamos na tela Desse Naruto Aqui É O jogo vai até Puxar pra tela dele Hum Todo mundo junto Dois pelo fundo Ué Um tá lá pelo meio Paradão Fazendo o que Aquele do meio Tá vendo Se cai Tá aí Tá aí Beleza Vai Ele fala assim Vai ter comida Aí o cara vai Ele Ah então eu vou E faço o que for preciso Só que A comida Que ele Saca Que ele come O cachê sai alto Entendi Era melhor apagar o cachê Beleza Henrique Beleza Beleza Henrique Beleza Ó E ainda Apagaram ele E o Kuntai matou Na smoke 4x2 É o 14 aí O 14 aí Só Fechar o ângulo E segurar Inclusive Eu percebi aqui Gal Lima Nós que somos Grandes fãs Do mito Da lenda Galvão Bueno Gostaria Deixar um salve Aqui Para a dona Mísia Viu Mãe Do Kogs Gal Olha aí Acompanhando Um salve Dona Mísia Que beleza Dona Mísia Um salve Esse é o segundo mapa Esse é o segundo mapa Liminha Queria mandar um salve Também Para a dona Kátia Viu Dona Kátia Um salve Aí Ué Porra Beleza Beleza Vantagem Vantagem Só Reposiciona Reposiciona As flash Dos caras Beleza Beleza TRK Ele apareceu No meio do nada Você viu que ele estava aí Gal Eu nem percebi Que é outra E toma E toma Aqui acabou Aqui acabou Aqui Acabou Puxa no stack Vai Os caras Cara 28 segundos E é mais molotov No carro Velho É mais molotov No carro Cara não tem nem smoke Para fazer passagem Só tem uma Que isso Acabou Acabou Aqui acabou Aqui acabou Ué Ué Eu vou com ele Eu vou com ele Ué Eu vou com ele Passaram no seco Mano No seco Legal ainda Velho Calma Calma É matar o Kuntai Beleza Põe a cara Põe a cara Põe a cara Marreco Você sabe Você sabe Lucas Aqui é nosso Aqui é nosso Fala do Lucas Fala Fala do Lucas Olha aí Ó Ó Ele vai dar o pulinho Ele vai dar o pulinho Beleza Mano Acabou Tem kit no bomb Tranquilo mano 2x0 2x0 Fora o baile E é isso que a gente quer Não deixa fazer mata Vai ter hino nacional Hoje tem hino Em algum momento A gente falou que não ia ter hino Nunca Olha Todos dou plano Somando legal Gosto disso E amanhã Tem plano Amanhã E aí